Música Estamos de volta ao programa Mindset, reprogramando a sua mente O melhor programa do Brasil de reprogramação mental E eu não poderia deixar de entrevistar o meu amigo queridíssimo Eu vou de novo Gratidão, vou pela segunda vez no programa Mindset E vamos falar um pouquinho sobre o seu token Muitas pessoas não entendem ainda como funciona o dinheiro digital Então gostaria que você falasse um pouquinho com a nossa audiência Que negócio é esse, que negócio é esse de token, dinheiro digital? Fala um pouquinho sobre isso Então, existe a Bitcoin Como na outra entrevista que nós fizemos aqui no programa Mindset Nós falamos a respeito do conceito de Bitcoin e toda aquela coisa Depois da Bitcoin, existem o que nós chamamos de altcoins Algumas delas são a segunda geração de criptomoedas A Bitcoin é a primeira e as altcoins são a segunda geração Algumas altcoins permitem a criação de uma nova criptomoeda Para o seu negócio ou para qualquer coisa que você quiser Então, nós temos o canal EpaminondasBitcoins E nós criamos para nós lá o token Epacoin Que é o token do canal Esse token, ele serve como moeda de pagamento no nosso canal Dos patrocínios Serve como moeda de pagamento dos nossos grupos Serve também para pagamentos de alguns parceiros que nós temos no nosso canal Então você pode fazer pagamento com o token Nesses parceiros e no nosso grupo e no nosso canal Legal, eu queria pegar um gancho Para você que está nos assistindo Que é empresário, que é empreendedor O vô, ele tem dado palestras aí em outros estados Falando da tecnologia blockchain Tem falado também de como você pode criar sua moeda Exatamente, como você pode criar sua própria moeda E eu posso te dizer que Durante muitos anos a gente já usava o token Só que você não percebia O nosso amigo lá, o Rodrigo da Est Digital Numa conversa, ele deu um exemplo Vale de transporte Que hoje em dia são aqueles cartões Eu deixei de ser um token Porque tem um simbolismo que tem um valor por trás daquilo Então você como empresário Você pode, por exemplo, criar o seu token E usar esse token como forma de pagamento De participação de lucro, do seu negócio Bônus, 14º salário E vô, se esse empresário quiser uma palestra sua Uma consultoria, como é que ele faz? Para entrar em contato com a gente Para que nós possamos palestrar no seu evento Basta enviar um e-mail para contact ArrobaPacoa.org Daí você entrará em contato conosco Então, as criptomoedas Elas são como se fosse o dólar, o euro, o real Nesse mundo digital Já o token Elas são como se fossem fichas de cassino Vale transporte, vale refeição São moedas de uso específico Então, elas são utilizadas para um uso específico Como eu falei, o nosso token serve para pagamento do canal E anúncios e todas essas coisas O nosso token já está em negociação Na Exchange Brand Trade E na Exchange Brasilex Legal, vô Então, assim, eu vou colocar aqui Vou pedir para o Roberto Deixar aqui a descrição do teu canal Das tuas informações Para que você possa estar entrando em contato com o vô E, vô, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista Qual a recomendação que você dá para aquela pessoa Que está iniciando hoje no mercado de criptomoedas Para que ele possa minimizar A probabilidade, o risco de cair numa pirâmide Comprar gato com lebre Enfim, o que você indica para essa pessoa? O que eu recomendo para o pessoal Que está iniciando O maior investimento que eles devem fazer no momento É o conhecimento Você deve investir em conhecimento Se você quer entrar no universo das criptomoedas Para fazer trade Para fazer hold Ou até mesmo para utilizar as criptomoedas Invista em conhecimento O Rodrigo tem cursos fantásticos Eu tenho também o curso Bitcoin do Zero Para quem não entende, bulhufas Acesse o nosso canal do YouTube E vocês poderão conferir o curso gratuito que nós temos lá E isso é muito bom Por quê? Porque através desse conhecimento Tem muitos canais bacanas O canal do Vô é um deles Que leva conhecimento gratuito Para que você Com esse conhecimento básico Você não entre em furada Eu, quando comecei no mercado de cripto Não tinha tantos canais de qualidade Não tinha tantas informações Inclusive nós criamos o nosso canal Por causa disso Porque não tinha pessoas falando Então hoje tem muitos recursos Você vai cair numa furada Se você tiver preguiça Para separar 5, 10 minutinhos Para estudar um pouquinho E entender esse mercado extraordinário Que é o mercado de criptomoedas Exato Então Rodrigo O que eu tenho para dizer também para o pessoal É que assim Eu tinha esquecido também No nosso canal Nós temos informações de notícias Nós temos além dos cursos Nós temos tutoriais De como que você vai criar uma carteira Gerenciar sua carteira Nós temos diversas coisas lá Para você aprender do zero Então você vai conseguir operar até com criptomoedas Para você ter uma ideia No nosso grupo nós tínhamos pessoas Que não sabiam nem como criar um e-mail E hoje estão fazendo o trade Caramba, que legal Isso é fantástico, Rô Parabéns, gratidão Rô, obrigado Eu que agradeço por essa oportunidade De poder estar aqui com vocês mais uma vez, Rodrigo Beleza E fica ligado Porque nós vamos entrevistar outras pessoas E vamos continuar aqui na cobertura Da Bitconf Summer em Fortaleza Seja bem-vindo ao programa Mindset Reprogramando a sua mente O melhor programa do Brasil Para reprogramação mental Referente ao dinheiro e alta performance E hoje eu entrevisto O meu camarada Felipe Vitinada O cara está mais famoso Do que o presidente Bolsonaro Uma dificuldade danada De fazer essa entrevista E estou tendo essa oportunidade Porque nós estamos aqui em Fortaleza No evento Bitconf Summer E o programa Mindset Está fazendo a cobertura Da Bitconf Summer O Felipe É o seguinte Você que é um cara aí Que está trabalhando nesse mercado De criptomoedas Estava falando comigo De um setup novo Que você criou Depois você vai falar sobre isso Aqui no programa também Queria que você falasse o seguinte Primeiro que você contasse Um pouquinho da tua história Quem era o Felipe Antes de ser o Bitinada Cara, o Felipe Antes de ser o Bitinada Que loucura, hein Era um cara que tinha duas filhas Uma mulher Um monte de empresa E sem felicidade nenhuma E aí depois Não só do Bitinada Mas depois que eu conheci A criptomoeda Eu me achei Porque a vida inteira Eu achei que o amor Da minha vida Profissionalmente falando Seria fabricando E vendendo roupa Eu fui provavelmente O maior fabricante De roupa da Baixada Santista Roupa feminina E eu adorava fazer aquilo Até que eu comecei A investir em criptomoedas Comecei a entender o negócio Ler, estudar sobre blockchain E eu achei o negócio Transformador E hoje praticamente A minha renda O meu trabalho Claro que eu não ganho Mas como eu ganhava Com o canal Não tem essa possibilidade Primeiro por enquanto Por enquanto Mas hoje eu faço O que eu realmente gosto Eu me achei realmente Na criptomoeda No Bitcoin E nesse mercado louco Muito bom Muito bom E esse gancho é muito importante Você que está nos assistindo aí Porque muitas pessoas Procuram empreender Ou procuram trabalhar Uma pessoa que quer empreender Qual é a dica que você dá Para que essa pessoa tenha coragem Para fazer essa transição Porque você tem que ter coragem Muita né cara Inclusive eu enfrentei resistência Dentro da família Quando eu comecei A primeira empresa que eu fiz Que eu abri Eu tinha 18 anos Tinha acabado de fazer 18 anos E eu lembro que uma pessoa Da minha família Chegou e me botou muito Para baixo O cara A moça chegou para mim Não vou falar quem é Mas a da família Chegou para mim E disse o seguinte Felipe antes de você começar A querer mexer com o dinheiro Dos outros Você precisa trabalhar Num banco E entender o que é dinheiro Que você não sabe nada Você não sabe o que é dinheiro Você vai quebrar Você vai falir Você vai ficar com o nome sujo Para o resto da vida E assim Eu lembro que era uma festa de família Uma confraternização De fim de ano E eu fui para casa Mal 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 Fui mal Sabe Pô Dentro da tua família O cara não te apoia E aí A chance era Deu pegar e falar Não realmente Eu tenho que procurar um emprego Eu tenho que aprender o dinheiro E tal Era a forma mais fácil Era a forma mais fácil Mas eu levantei no dia seguinte E falei Não Não é assim Não tem que ser assim Por que que é assim Eu quero lutar Eu quero conseguir Eu quero ir lá Quero quebrar a cara E se eu errar Foi porque eu Tentei Eu fiz a coisa errada Ou eu fiz a certa E eu quebrei a cara Eu quebrei a cara Nos meus primeiros Dois anos de empresa Eu contraí uma dívida De mais de um milhão de reais E assim Era uma coisa impagável Impagável E aí Mais uma vez Eu tinha que Lutar contra meus erros Lutar contra Todos os fantasmas Que eu adquiri Nesses dois anos E eu consegui Reverter a situação E aí A partir daí A coisa deslanchou E com mais leveza Consegui levar As coisas Legal Felipe Cara Eu já te admirava Eu já te admirava Agora eu te admiro Eu que te admiro Por essa história E dá pra perceber O quanto isso Mexe contigo Como isso Emocionalmente Mexe Porque eu sei Que esse pode ter sido Um grande desafio Da sua vida E graças a Deus Você continuou Você persistiu E chegou hoje aqui Sim Me diz uma coisa Qual foi o teu grande Porquê Pra que você não Desistisse E desse continuidade Desse sonho Eu acho Rodrigo Que quando chegaram pra mim Falaram que eu não ia conseguir Eu acho que mexia um pouco No bril Sabe aquele negócio Do orgulho Moleque também Tinha ali 17 pra 18 Eu acho que mexia um pouco No orgulho Hoje é minha mulher Mas na época já era Minha namorada Então Estão aí Quase 20 anos com ela E ela me incentivou muito Eu falo Não Felipe Não tem que ser assim Não precisa ser assim Não é porque todo mundo Faz esse roteiro fracassado Nada contra Quem trabalha em banco A questão não é essa Ou quem tem emprego A questão não é De emprego Tá falando de pessoas De comportamentos Não é porque você tem que seguir A manada Que você tem que ser a manada Entendeu Então ela me incentivou muito E meu Foi muito importante Pra eu conseguir chegar E dar a volta por cima Várias vezes Porque depois disso Eu cheguei lá em cima Caí de novo Cheguei lá em cima Faz parte da jornada Do empreendedor Faz parte da jornada Por exemplo Eu tô na minha quarta empresa Aí a pessoa fala assim Pô você teve o sucesso Da noite pro dia Da noite pro dia Mais três empresas quebradas E não sei quantos anos De treinamento E muita experiência Então acaba que muda um pouquinho E me diz uma coisa Se você pegasse o gancho Sobre a questão da blockchain Sobre a criptomoeda Qual foi o gatilho Que virou a chave E te trouxe pra você Você tá vivendo isso Só que você não tá É... Com presente 100% Presente 100% Então assim Você vai ter que tomar Uma atitude na sua vida Ou você vai Investir seu dinheiro ali E ficar quieto Ou você vai viver isso Pra viver isso Aí você vai ter que trabalhar Com isso Que é a única forma Que é a única forma de você viver Isso 24 horas por dia E pô Eu acho que foi um empurrãozinho Pra eu falar assim Eu acho que é isso aí mesmo Que eu quero E eu fui pra cima Legal Qual o nome da sua esposa? Flávia Flávia né Não sabia Mas depois Eu vou elogiar a Flávia Eu vou apertar a mão da Flávia Porque Cara 50% do sucesso Ou 50% do sucesso Do Felipe Bittinato Até a Flávia aí Eu acho que não 50% Porque nos momentos Mais importantes A Flávia tava lá em cima Foi ela Foi ela que E isso é muito legal Você aí Que tem um relacionamento O programa Mindset É isso É muito mais do que dinheiro Mas é você realmente Performar melhor Na sua vida pessoal Profissional E E você tá com a pessoa Bacana ao lado Uma pessoa que sombra E não divide Subtrai É muito importante Então parabéns A tua esposa Ela vai estar assistindo Esse programa agora E aí Vai receber o parabéns Dica que você dá Pra quem quer entrar No mercado de criptomoedas Pra que essa pessoa Não entre numa furada Não entra numa escana Não entra numa pirâmide O que você dá de dica? Primeira coisa Rodrigo Tem que estudar muito A criptomoeda Ela veio do ano De 2016 pra 2017 Num sonho Que a pessoa ia botar mil reais E dali dois, três meses Ia ficar milionário Isso aconteceu? Aconteceu Pra algumas pessoas Quer dizer que vai acontecer De novo no futuro? Ninguém sabe Ninguém sabe Pode acontecer? Pode Mas eu acho muito difícil Hoje você pegar Dez mil, cinquenta mil Cem mil E ficar milionário Então a primeira coisa Que eu acho Que a pessoa tem que fazer É estudar Ler sobre o bitcoin O que é o bitcoin O que é blockchain O que é uma carteira O que é um hash Esse tipo de coisa toda Pra você não entrar numa furada Porque o que tem de cara aí Querendo levar o seu dinheiro Do modo fácil É Tá cheio Tá cheio Tem muita gente Então a ideia é essa É estudar Fazer tudo com calma Com elegância Tranquilidade E fazer sempre aos pouquinhos Sempre aos pouquinhos Com certeza E é isso cara Te agradeço Eu que agradeço Por essa entrevista Pra quem quer saber mais Sobre você Acessar seu canal Como é que faz Bacana Youtube.com Barra bitnada Ou www.bitnada.com.br Beleza Vou pedir pro Roberto Colocar aqui Os dados aqui Do filho bitnada E você pode acessar O conteúdo do bitnada Lá Tem conteúdo diariamente Sobre o mercado De criptomoedas Beleza Filipão Gratidão Gratidão Obrigado Obrigado Tá bom E fica ligado Que no programa Mindset De hoje Ainda teremos outros Entrevistados Eu sou o coach Rodrigo Miranda Do programa Mindset Reprogramando a sua mente Nós traremos Conteúdos exclusivos E inéditos Referente a alta performance Qualidade de vida E educação financeira Eu quero te fazer Um convite especial Estar conosco Aos sábados 10 horas da manhã BATV Teu canal Teu jeito E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto